Olá meninas, vamos para mais uma aula. Hoje eu trouxe aqui para vocês esse lindo ponto para vocês complementar esse arranjo, que o arranjo já está feito, mas faltava o ponto. Então vamos lá, agulha e linha, aí você faz assim, aí aqui você vem aqui, passa um pouquinho para frente, aí você vem aqui, passa por debaixo, vem para cá e coloca novamente aqui. Aí aqui você faz para cá um pouquinho, só um pouquinho, sobe a linha e passa por aqui por baixo e coloca aqui no mesmo buraquinho. E aqui você desce mais um pouco, para vir andando para cá, para sua frente. E aqui você passa assim por baixo e vem para cá. Esse é um tipo de trança que você pode complementar seu arranjo, para não fazer aquela outra que todo mundo faz. Aí você faz essa daqui, bem diferente, passa por baixo, vem aqui no mesmo buraquinho, vem mais para frente, passa por baixo e vem aqui. Tem muitas novidades para vocês aí, que eu estou preparando bastante novidade. Até umas aulas de pintura eu estou preparando também para dar a vocês, mas pintura fácil, não é difícil. Negócio facinho, que dá para todo mundo aprender, fazer, vender. E nada difícil. Aqui mais para frente um pouquinho. Vem para cá. Aí vem para cá. Aí vem aqui. Enfeita seu arranjo, fica um arranjo bonito. Ela fica dobrando a linha, mas não tem problema. Você puxa, que elas enrolam. Eu quero agradecer a todas vocês que visitam meu canal e agradecer às novatas também, que estão visitando, que vão entrar também. Quero dar um beijão aí para todas vocês, que vocês merecem, vocês merecem mais novidade ainda, que eu vou preparar. Então, o que eu puder fazer de melhor para mostrar para vocês, eu vou fazer. Eu deixo um beijão para todas vocês e um abraço. Tchau. Tchau.